Só falta uma coisa pra eu te falar que resolveu também, né? Sobre a osteoporose, que é um dos problemas. Risco de queda, natura e tudo. Nossa, então tava avançado. Sabe como foi que eu descobri? Quando eu vim do hospital que tava cheia de dor, eu pedi pra ela, doutora, passe uma decimamentria pra mim, eu quero ver como é que tá meus ossos. Ela foi e passou. Não deu outra, quando veio. Osteoporose. Ai, misericórdia. Você vai tomar calça, o tanto, pro resto da vida e tal, tal. Calça, vitamina D e tudo mais. Peguei no postinho, que eu sem trabalhar, cuidando dos meus pais. Peguei pra dois meses. Tomei os dois meses. Quando eu voltei pra lá, doutora, não tô tomando, porque eu não tenho como comprar, não. É muito caro. Ela fez, vamos substituir por leite. Aí eu disse, não posso, doutora, tomar leite. Quando eu tomo leite, eu tenho rinite alérgica e asma. Mas, olha, não se preocupe não, que eu já descobri um remédio bom e tem mais calça do que o leite. Três vezes mais calça do que o leite. Ela fez, que remédio é esse? Eu disse, leite de gigilinho. Eu tô tomando shake todo dia. Aí ela fez, onde você descobriu isso? Aí eu disse, no YouTube. Ela fez, mas como? Onde é que você compra esse leite? Aí eu disse, eu não compro leite, doutora. Eu compro a semente do gigilinho e faço leite e tomo shake todo dia. Sabe o que foi que eu adicionei no leite de gigilinho? Você falou da coezima Q10 e da vitamina K2. Aí eu fui na farmácia, mandei manipular e comecei a tomar. Menino, mas me dá uma energia que eu ando a cidade inteira, volto, não sinto dor, cansaço nenhum. Aqui é bem, isso aí é disso. Comecei a tomar, junto com shake de gigilinho. Eu ainda tomo até hoje, viu? Daniel, você acredita que dentro de um ano consegui reverter o estado de estoporose para estopenia? E a médica não acreditou? Ela sabe o que ela falou pra mim? É impossível isso acontecer. Esse exame que você fez, que deu estoporose, deve ter sido num laboratório que não é uma máquina muito boa. Traga pra eu ver esse exame da próxima consulta, que eu já tava com o resultado da estopenia nas mãos dela, né? Quando fui na outra consulta, eu tive o prazer de levar. Eu disse, olha, eu trouxe, porque a doutora não acreditou. Eu disse a ela o que tava tomando. Ela queria ver, porque ela disse que o exame foi feito numa máquina que não era muito boa. Quando ele olhou, ele disse, é interessante, né? A mesma máquina. Só, doutor, eu descobri. A gente não precisa de tomar leite animal. Faz mal pra nossa saúde. Eu descobri o leite de gigilinho. E eu tô tomando ele, shake nele, todo dia. Comprei a vitamina K2 e a coenzima Q10 e tô tomando. Por quê? A K2, ela ativa o cérebro, dá equilíbrio, fortalece o sistema imunológico. Vê só, ensina no médico. E a K2, ela leva o cálcio para os ossos. Estão corretas? Perfeito. Aí o médico disse, é, mas não tem comprovação científica? Eu digo, tem, doutor. Tem, tá aqui, ó, meu exame. Fala pra ele, tá aqui, ó, meu exame. O senhor tá vendo aqui meu exame, doutor. E assim, meu professor, ele só fala, só ensina com a ciência científica em várias universidades. Aí eu saio dizendo pra ele, o senhor pode ver. Falei pra ele. Uma coisa é certa. Existe algo que o médico, nenhum médico, nenhum cientista, nenhum profissional pode contestar, que é o fato clínico. Qual que é o fato clínico? Você tinha osteoporose e um ano depois você tinha osteopenia. Não tem como dizer que não. É o seu osso, tá ali, é só medir. Aí a gente vai olhar o que foi feito. O que que você fez? Uma mulher na menopausa, que não tem estrogênio suficiente. Estrogênio é importante pra fazer o osso. Aí, não tomei suplementação de cálcio. O que que você fez? Tomei leite de gergelim e vitamina K2. Tem um monte de gente nos comentários perguntando como é que você faz o leite de gergelim. Você pode passar uma receita pra gente? Olha, gente, é muito simples. Não tem bichos de cabeça. Você vai. Onde vende produtos naturais, qualquer empório. Você compra a semente, é por quilo. Eu gosto dela branca, porque é pra leite, né, Daniel? É melhor branca, faz mais com leite. Crua, com casca. Eu prefiro com casca, porque tem a fibra. Eu compro a quantidade que você puder. Um quilo, meio quilo, que é de quilo. É a granal que eles vendem, né? Aí você pega meia xícara de gergelim, lava, bota de molho no recipiente, de preferência de vidro, na geladeira, com água. No outro dia, você lava novamente, dispensa aquela água. Você joga aquela água que ficou a noite toda fora, lava ele de novo. E aí você põe duas xícaras de água nessa meia xícara de gergelim. Isso, duas xícaras de água e coloca no liquidificador e bate por um ou dois minutos. Dependendo do seu liquidificador. Até ele dissolver, aí já é o leite. Se você tiver problema no estômago, gastrite, e você tomar ele sem coar e se sentir mal, na próxima vez você coa. Aí você pega uma xícara, bota na geladeira para o outro dia, e uma xícara você bota no liquidificador, bota uma banana, um pedaço de mamão, uma colher de aveia e esprema o limão. Tem que ter o limão, viu, gente? Porque o limão é vitamina C, que faz o cálcio fixar nos ossos. Correto, Daniel? Sim. Pronto. Aí você toma isso todo dia. Essas duas xícaras dá para dois dias. Então, você só vai precisar fazer o leite em dois dias. E você toma. E adicione a vitamina K2 e a Q10, se você está com problema de osteoporose, porque eu tive o resultado também, porque adicionei isso aí, né? Tchau, tchau.